João capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz, Na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que estas, porque eu vou para o meu pai. E eu falei que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é, vamos dizer assim, é ações, atos, de pessoas que creram em João 14, 12. Vejo Pedro, ia subindo com João para o templo, à hora da oração a nona, um homem estava pedindo esmola, pedindo esmola para aí, Pedro disse, olha para nós, esperando receber alguma coisa, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta, segurou o homem, levantou o homem. Aquilo foi impactante, mexeu com todos. Depois, esse mesmo Pedro, junto com João e outros, fizeram um movimento tão grande em Jerusalém, que a Bíblia diz que das cidades circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, levando os seus enfermos, pessoas atormentadas de espíritos, e eram curados. Era uma coisa bonita, que até a sombra de Pedro, quando essa passava, cobria os que estavam em... Tinha nada gente que eles colocavam em camilhas, em leitos, em macas, e eles eram curados. Ah, pastor Jaime, mas Jesus não fez isso, Jesus mesmo disse, fará obras maiores, quer dizer, não fez, mas ele fez, o Pedro fez. Foi uma coisa muito impactante. Esse Pedro depois vai para uma região chamada Lida, e encontra um homem chamado Enés, homem de Deus, mas oito anos paralítico. Enés, Jesus Cristo da saúde, levanta-te, faz a tua cama, o homem se levantou. Aí ele foi para a casa de uma mulher chamada Tabita, a mulher estava morta. Já morrido, era uma discípula do Senhor, uma mulher de boas obras, de grandes obras, mas estava morta. O Pedro mandou o pessoal sair, fez uma oração, se ajoelhou, clamou a Deus, e a mulher ressuscitou. Quer dizer, olha como é que eles creram. Depois também teve o Felipe, esse Felipe, ele não era um dos doze, não, era um evangelista, um diácono, mas a Bíblia diz que ele foi a Samaria, na época da perseguição, que os discípulos ficaram em Jerusalém, porque eram mais conhecidos, e não podiam sair. Eles não saíram por outros lugares pregando, ele foi a Samaria, lhes pregava a Cristo, e o pessoal prestava atenção no que ele falava. Por quê? Porque ouviam e viam os sinais que Deus operava através dele. Enfermos eram curados, paralíticos andavam, demônios eram expulsos, e havia grande alegria. Aparece Paulo depois, pregando, mas também fazendo com sinais. O homem morre num culto com Paulo, leva um tombo lá, né, Paulo deu uma pregação extensa, e o Paulo foi, orou e Deus ressuscitou o homem. Um outro paralítico, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, colocou o homem de pé. Por que eu estou falando? Eles creram, se você crer, se eu crer, se nós crermos, também veremos mais de Deus. Nós veremos da glória de Deus. Agora vamos entrar na mensagem de hoje. Salmo 105, matéria nova agora. Eu terminei no outro culto, o Salmo 36. Agora é o Salmo 105, versículo 1. E ele começa dizendo assim, louvai ao Senhor. Nós aprendemos que louvar é exaltar as qualidades de alguém. Nós temos que exaltar o Senhor, diante do mal. Entenda, vem a doença, não exalte a doença, não, porque essa doença é agressiva, essa doença é terrível. É, mas Jesus é mais terrível. Foi essa convicção que teve o rei Ezequias, diante do exército da Síria, de Senaquerime. Ele disse para o Senhor, pessoal, maior é o que está conosco. O que ele fez? Exaltou o Senhor, isso que é louvar. Isso que é louvar o Senhor. É como Paulo que dizia assim, Deus é por nós, quem será contra nós? Então, cuidado para você não exaltar o inimigo. Davi disse, eu volto já aqui, Salmo 34, ele disse assim, Salmo 34, Louvarei o Senhor quando? Em todo o tempo. Não tem negócio de tempo ruim, não. Ele matou com uma doença, não, Jesus é maior do que essa doença, é louvar a Deus. Vem uma perseguição, não, agindo Deus ninguém impedirá. É um caso perdido, um caso impossível, você louva a Deus, não, os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Sempre exaltando o Senhor, é isso que ele está dizendo. No 3, ele já diz bem claro, Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o Seu nome. Quer dizer, não exalte o inimigo, exalte o Senhor. É isso que o salmista está dizendo. Volta no Salmo 105, vamos entrar e sair. E ele diz então, Louvai ao Senhor. E ele fala mais. Segunda parte, E invocai o Seu nome. Invocar, nós aprendemos, que é trazer a palavra tona, é pedir ajuda, é trazer a palavra diante dos fatos. Romanos, Novo Testamento, capítulo 10, versículo 13. Romanos, 10, 13. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, capítulo 10, o versículo é o 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O ensinamento aqui é bem conhecido para quem frequenta aqui a igreja, que é no Apocalipse, você vai entender agora. Apocalipse 19, 13. É o último livro, então é bem fácil. Esse nós conhecemos bastante. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é? Palavra de Deus. Então, invocar o nome do Senhor é invocar a palavra. Explicamos sempre. É fazer um confronto entre os fatos e a palavra. Os fatos dizem, é impossível. A palavra diz, os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Você faz um como Deus? Esse cara está perdido. O médico não tem nada a fazer. Mas eu busco a tua palavra. Eu invoco, está escrito agora. Eu trago a tona agora. A tua palavra diz que para o Senhor não é impossível. Eu estou invocando o teu poder. A tua manifestação é isso. Você faz um confronto entre os fatos e a palavra. Você então fica com a palavra. Isso é invocar o Senhor. A igreja de Cristo tem que aprender. Por isso tem que ler a Bíblia, buscar a Deus. Agora, não esqueça de uma advertência. Qual? No Salmo de número 50. Salmo 50, versículo 15. Diz, invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas, versículo 16. Ao ímpio, diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e tomar o meu conserto na tua boca. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que não tem respeito pela palavra de Deus. É aquele que não tem respeito pela onisciência do Senhor. Ele, entenda bem, Deus sabe tudo. Conhece até o nosso pensamento e nem liga para isso. Quem tem temor de Deus, não, Jesus misericórdia. Ele tem temor. Então, essa pessoa, ela pode invocar Deus. O ímpio, não. Não adianta ele citar a Bíblia toda para Deus. Deus, mas está escrito, o Senhor disse, está na tua palavra. Não vai funcionar. Se você estiver fazendo o que não está certo. Ele diz, pois aborreces a correção e lança as minhas palavras para detrás de ti. Ou seja, aquela pessoa que no dia a dia, ela não dá primazia à palavra de Deus. Ela não dá o primeiro lugar na palavra de Deus. Essa pessoa, não adianta invocar. É aquela que é seletiva. Ela escolhe o que ela quer da palavra. Não. Jesus respondeu ao diabo na tentação do deserto. O homem viverá de toda palavra. Não é de algumas, não. A pessoa faz seletiva. Isso aí eu não gosto. Isso aí eu não quero. Cura divina, aleluia. Mas perdoar, não. Aí também não é de ademais. Não. Aceite a palavra de Deus. Viva a palavra. Bem, vamos voltar aqui lá no Salmo 101, senão ficamos parados. Então, louvar é o Senhor. Já vimos que é exaltar o Senhor. Invocar é trazer a palavra tona. Fazer um confronto entre a palavra e os fatos. Terceira coisa diz, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. É o que nós temos que fazer. É o testemunho. Porque quando Deus manifesta o seu poder em nós, não é apenas para nos curar. Não. É para capacitar você a ser uma testemunha do Evangelho. Uma testemunha da palavra de Deus. Sempre fiquei pensando em Marcos, capítulo 5, versículo 25. Marcos 5, 25. O que diz Marcos 5, 25? E certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Vamos lá? Ouvindo falar de Jesus. Sempre fiquei pensando, quem falou de Jesus para essa mulher? Quer ouvir falar do sujeito oculto? Quer dizer, o sujeito está oculto aqui. Nós não sabemos quem falou, mas alguém falou. E certamente essa pessoa será o quê? Recompensada. Porque o testemunho dessa mulher mexeu com muita gente. Ah, irmãozinho, a Igreja de Cristo, ela é muito tímida. Nós não falamos. Eu falo que as pessoas têm coragem de puxar o assunto da política. Então, virou moda, da vacina agora, virou moda, não é que é errado, não. Do futebol, ah, meu time ganhou, meu time perdeu, não sei o quê. A pessoa até puxa a conversa com alguém. Mas quando é para falar de Jesus, nós não falamos. Não temos coragem de falar. Ouvimos alguém, vamos, um exemplo. Estamos em uma condução, no metrô ou no local de trabalho e uma pessoa está lá dizendo, é, rapaz, meu pai está com câncer, meu pai está com a doença. Desculpa, colega, eu posso falar uma coisa para você? Eu também tive uma doença. Ou eu conheço alguém que teve. E você já ouviu falar do Deus da Bíblia? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Aí você entra. Mas nós não temos. Ah, pastor, eu sou muito tímido. Mas hoje tem as redes sociais onde você fica até, vamos dizer assim, oculto, escondido, né, que pode ali, ó, dar mensagem. Você vai fazer fake news, não. Mas é o seu nome mesmo. Mandar uma palavra. Mas nós não falamos. Alguém falou. Ela, alguém sabendo a situação dela, sabendo que ela estava gastando com os médicos, gastando tudo que tinha e que não tinha. Alguém falou. Você não ouviu falar de Jesus? Você sabia que as pessoas estão dizendo que até quando tocam nas vestes dele, as pessoas são curadas. E na hora que ela ouviu, aí a Bíblia diz. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Puxa, quer dizer, ela colocou. Quando ela ouviu falar, nasceu nela a fé. O que é fé, pessoal? Certeza. Nasceu uma certeza. Nasceu uma convicção na hora que ela ouviu falar de Jesus. Quer dizer, nasceu nela aquela certeza, nasceu nela aquela convicção que aquilo podia acontecer. E a Bíblia diz, e logo se lhe secou a fonte do seu corpo, do seu sangue, e sentiu no seu corpo, já está curado aqui. Ela sentiu a cura na hora. Claro, ela ficou tímida. Jesus perguntou. Aqui os pregadores explicam. Não é só timidez, não. Ela aqui, ela ficou calada também por causa de um receio. Porque ela era uma mulher com fluxo de sangue. E pela lei que havia no passado um cerimonial, que a pessoa com essa, vamos dizer, um fluxo de sangue, tanto homem ou mulher, não podia tocar, nem se tocava, porque tinha que ser ausentada, tinha que se separar. Não podia estar ali no meio dos outros. Ela poderia ser apedrejada, condenada. Então, ela ficou com receio. Mas ela foi e se apresentou, entenda bem, a Jesus e contou toda a verdade. E Jesus disse, mulher, grande é a tua fé. A tua fé é salvar em paz e ser curada desse seu mal. Nós ouvimos no Antigo Testamento, olha que testemunho bonito. Josué, capítulo 2. Por causa disso aqui, Josué é o sexto livro da Bíblia. Depois dos cinco livros de Moisés. Você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É bem, Josué. Capítulo 2, o versículo é o 9. 2, capítulo 2, versículo 9. Diz assim. E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito. E o que fizeste aos dois reis dos Amorreus e a Seão e a Og, que estavam da lei do Jordão, os quais destruístes? Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração. Quer dizer, a notícia chegou, se espalhou. A notícia tem que espalhar. O inferno tem que saber, irmão. Tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, que não tem medo do inferno, que conhece o nome de Jesus, que ora pelas pessoas no nome de Jesus. Não tem medo de represália. Repito o que Paulo disse, Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. No 33 diz, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Então, não temos que nos intimar, temos que falar. A notícia chegou e valeu. Por quê? Porque o temor que ela teve no coração, os dois espias, quando entraram para olhar a cidade, conhecerem a terra, eles foram denunciados. Mas essa mulher os escondeu. Ela colocou no terraço da casa dele e depois valeu para ela, porque toda a casa dela, a Rahab, ela é uma mulher de má fama, entenda? Mas toda a casa dela foi salva. Por quê? Porque chegou a notícia. Meu irmãozinho, não sabe o que Deus pode fazer. Nós temos que aprender a não ficar calado e fazer conhecida a obra do Senhor. Repito que hoje nós somos uma geração privilegiada de um lado, entenda? E também, hoje eu conversava com uma senhora. E eu falava, a nossa juventude, a nossa garotada, as nossas crianças, que estão chegando agora, tem um lado bom esse, mas ao mesmo tempo um lado ruim, não. Que também estão sendo bombardeados como nunca, meu irmãozinho. Mas bombardeados mesmo. Que as pessoas veem, sempre agora os quadrinhos, que antigamente chamavam-se quadrinhos, hoje não se dá outros nomes, os heróis. Então, eu estava lendo agora que tinha um herói desses, não tem, eu não lembro qual era, não. Era um homem de ferro, uma aranha, não sei o quê, mas não sei o quê, que o cidadão que faz, o ator que faz, ele diz assim, tem que arrumar um namorado para ele. Rapaz, mas que negócio é esse? Quer dizer, a informação hoje, o mundo está sendo bombardeado. Aí, pensar, mas vocês fazem discriminação? Não, estou dizendo o que a Bíblia diz. A Bíblia mostra que homem é homem, mulher é mulher. Largará o homem, seu pai, a sua mãe, o início é a sua mulher, e são dois só, uma carne só. Mas você está assistindo uma partida de futebol, ou como nas Olimpíadas, está assistindo um esporte lá, e o louco, estou falando uma naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Olha que bonito, a fulana está aqui, a esposa dela. Eu falei, meu Deus, minha mente não dá para entender isso até hoje. A esposa dela, quer dizer, eles também são bombardeados nisso, que começam a achar que é normal o que não é. O que o mundo, o que o diabo quer, que a igreja de Cristo se conforme com esse mundo que eu preguei quarta-feira. Não, não, não temos que nos conformar, não temos que aceitar, não. Temos que aqui não brigar contra a carne e o sangue, mas no mundo espiritual combater, e combater sério. Mas voltando a falar do lado positivo, nós temos que aproveitar, divulgar a obra do Senhor, você dá testemunho do que aconteceu na igreja, do que você viu, do que aconteceu com você, que você soube, o que aconteceu com alguém, é o que está dizendo para nós aqui. A notícia chegou a Raab, e Raab então protegeu aqueles homens, guardou aqueles homens, e a missão pode ser cumprida. Um pouco mais na frente, nós temos o segundo livro de Crônicas, capítulo 9, é o mesmo assunto, bem rápido, segundo Crônicas 9. Você conhece, já vou falar da rainha de Sabá, diz aqui. E ouvindo, e ouvindo, olha que isso é importante, ouvindo, ouvindo. Se ela ouviu porque alguém falou, lógico, não é? Então, e nós? As pessoas devem ouvir, ouvir o que de nós? Ouvir boas novas, boas notícias. Mas hoje, o que eu falo sempre aqui? Vem lá, aquele que se intitula um apologético, com o peseu do apologético, não, as suas igrejas hoje só querem saber de cura, de milagre. Meu irmão, eu não vim para a igreja, eu vim para a igreja para ser curado. Depois eu aprendi que Jesus salva, que batiza com o Espírito Santo, tem tudo. Mas o que me trouxe a igreja foi isso. E as pessoas devem pregar o Evangelho, dar as boas notícias, não dar as má notícias. Não são pregadores do Evangelho. Evangelho é boas notícias, Evangelho é boas novas. E aqui a rainha de Sabá dizia, E ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos, carregados de especiarias e ouro em abundância e pedras preciosas. E veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras e nenhuma coisa havia oculta que Salomão não lhe declarasse. Tudo ele respondia para ela. Ensinava e falava com ela. Pular um pouquinho para não ficar extensa. Versículo 5, diz assim o versículo 5. E então disse ao rei, Foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, não cria nas suas palavras. Ah, que isso, tem, tem. As pessoas vão lá e falam, não, Deus cura, cura nada. Cura, é sério. Um homem veio assistir um culto de domingo, todo mundo adorando a Deus, louvando. Foi um culto bonito, mas não fizemos uma oração de libertação. E ele naquele dia veio para isso. E dentro do dia, você recorde, demônio, é tudo mentira, é tudo enganação. Aí, disse que a igreja que expulsa. O pastor Glauber estava fazendo o final da reunião. E no final, ele deu vontade de, ele orando, ele começou a orar, fazer a libertação. Manifestou um demônio do lado do aparelho e disse, rapaz, o negócio é verdade mesmo. Ele estava assim. Já falei e contei várias vezes para você de um homem, e eu conheço bastante. Eu tenho mais de 20 anos. Vocês já ouviram. Eu estava aqui, o escritório, lá na frente, nessa época. Ele me pediu oração. Eu estava com depressão, pânico. Esposo de uma moça que eu conheço há mais de 30 anos. E pediu oração. E eu fui orar por ele. Depressão, ele foi criado dentro de feitiçaria, negócio de terreiro. A família toda sempre envolvida com isso. E ele estava com muita depressão, só pensando em negócio de suicídio e morte. Quando eu orei, manifestou o demônio. E o demônio me manifestou falando em inglês. E um rapaz que trabalhou comigo, meu pastor auxiliar, ele era professor de inglês, bem conhecedor do idioma. Ele disse, pastor, é um inglês jamaicano que ele estava falando. Aí ele falava uma coisa, o demônio, e o pastor ia interpretar. Ele disse, irmão, você não vai ser intérprete de demônio, não? Ô, demônio, eu lhe proíbo de falar em português. Você ia falar em inglês. É, não, eu lhe falo em inglês. Você ia falar em português. O demônio zombateu, se levantou. Assim, começou dançando na chuva. Começou mesmo. Pena, pega na internet dançando na chuva, que você vai ver o demônio dançando aqui e cantando. É o demônio, eu lhe proibi de falar em inglês. É português. Ele é bem zombador. Mudou a voz. Você me proibiu falar, não cantar. Sabe, irmão, para de palhaçada. É cantar ou falar que é só em português. Bem, repreendi, mandei expulsei. Esse rapaz é vivo até hoje. Pergunta se ele fala em inglês. Talvez não fale nem... Talvez você fale que todo mundo conhece. Good morning, né? Coffee, essas coisas. Mas conversar, não tem diálogo nenhum. Mas falava. Quer dizer, até que as pessoas vão ver que o mundo espiritual é real, irmão. E os demônios devem ser expulsos. E aquele demônio foi expulso e o rapaz ficou completamente liberto e está liberto até o dia de hoje. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Ela disse, eu ouvia, mas não cria nas suas palavras. Até que vim e os meus olhos o viram. Então, mas nós temos que falar. Eles não crerão, como nós também não criamos. Nós, eu e você. Até que um dia você veio, um dia aconteceu com você. Ou você viu acontecer com alguém e você viu que o evangelho é verdadeiro. Você começa a ver que o poder de Deus é real. E está dizendo, até que vim e os meus olhos o viram. E eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujaste a fama que ouvi. Oh, glória a Deus. Essa palavra é bonita. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar que tem mais coisa ainda no Salmo 105. Vamos entrar no versículo 2. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O que é isso? Nós temos que nos alegrar no nome do Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 16. Lembra que eu falei do homem que foi curado na porta formosa do templo? Que estavam todos cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera com aquele homem? Diz aqui o Atos 3, 16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu na presença de todos vós o quê? Esta perfeita? Oh, glória a Deus. Meu irmão, vamos ter fé nesse nome? Vamos nos gloriar nesse nome. Nesse nome, então, não, eu tenho o nome de Jesus. Não tenho medo de nada. Alguém fazia, eu estava amarrado em nome de Jesus. É verdade, tem que usar esse nome. Começou uma doença, não vai prosperar, está amaldiçoada em nome de Jesus. Recebeu o diagnóstico, não se abata, não, se exalta, no bom sentido, se levante nesse nome, se exalta, você vai achar que é ou não. Se levante nesse nome, não, essa doença está amaldiçoada em nome de Jesus. Mas na hora, tem que ser uma coisa automática, é isso que ele está dizendo para nós no Salmo 105, 3 aqui. Glóriai-vos no seu santo nome. É esse nome, é nesse nome, então, que você se levanta, se alegra diante de um diagnóstico, de um câncer, entenda, e você dizer, meu Deus, você acabou a minha vida, acabou Jesus, o doutor falou que é agressivo, mas em teu nome já está, mas na hora você já fala, até quando você anda com esse nome, você nem sai do consultório, na frente do doutor, você está amarrado em nome de Jesus. O quê? Não, o caso é sério. Não, tudo bem, doutor, eu vou tomar minhas providências. Toma, faz o remédio, toma o remédio, faz o tratamento que ele mandou, mas nesse nome você já repreende o mal. Se gloria nesse nome. Não é só doença, não. Ô, meu irmãozinho, lembra que eu falei, não seja seletivo. Se aparecer o satanás aqui, entenda bem, na sua mente você está amarrado no demônio, mas se aparecer outra coisa que parece agradável, mas é pecaminosa, na minha está amaldiçoado em nome de Jesus. Você tem que, porque amaldiçoado, quem quer doença? Quem quer doença? Ninguém quer, entenda? Mas às vezes você quer algo que você sabe que é proibido. Não deve querer. Ah, pastor, mas eu não sou dono da minha mente. É, mas você é dono da sua boca, do seu coração. E a boca fala do que a mente está cheia? O coração está cheio. Está amaldiçoado esse pensamento. Ou esse desejo. Por quê? Porque você não vai deixar, você vai se gloriar nesse nome. Porque se você aceita o prazer do inferno, você vai aceitar a maldição. E ele não tem prazer pra ninguém. Porque ele é uma isca. A missão do satanás qual é, pessoal? Matar, roubar. Eu sempre digo pra vocês, João, você acha que o diabo quer te levar para uma ilha de prazeres, de fantasias? Não. Quer te levar pro inferno. Onde o bicho não morre, o fogo não apaga e vai ser de dia e de noite. Não. Está amarrado. Então, na mesma hora, você invoca o nome do Senhor e diz, não, eu sou de Jesus. Em nome de Jesus. Como o cristão que está ligado, na mesma hora, está amarrado em nome de Jesus. Ele fala esse nome. Mas, vamos agora para o versículo 4. Buscai o Senhor e a sua força quando, pessoal? Continuamente. Ô, meu irmão, não é de vez em quando, não. Passou a tempestade, você para de buscar. Buscar é se envolver com ele. É querer mais da Bíblia. É querer se aprofundar mais. Lembra do Salmo 34, 10. O que diz o 34, 10? Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam o Senhor, nada nem falta. Olha, você veio. Você está pensando, o Covid não veio para... Quando começou, ele fala que não é para todos. Pegou os palácios, pegou a periferia, pegou todo mundo, irmão. No começo, ele era só doença de velho, lembra? É. Estou falando, porque eu tenho mais de 60, eu estava chegando. Fui lá, eu coloco no grupo de risco. Eu tenho um filho. Esse filho, pai, pelo amor de Deus. Eu disse, calma. Entenda, pai, não sei o que, eu só estou no grupo de risco, não sei o quê. O senhor tem mais de 60, não sei mais o quê. Aquele negócio todo, como todo mundo deve ter ouvido isso bastante. Entende? É aquela coisa. Mas você vê que não foi bem assim. Os que buscam o Senhor, tem que buscar, mas buscar continuamente. Fazer um pouquinho mais. Isaías, capítulo 55, versículo 7. Isaías, 55, 7. O que ele diz aqui para nós? Não, desculpa que eu pulei o versículo, é o 6. Buscai ao Senhor, enquanto, você pode achar. Por quê? Porque depois da morte, ninguém vai buscar o Senhor, não. Você vai encontrar ou não vai encontrar. Eu sou o caminho, verdade. Ninguém vem, senão, se você não andou com Cristo, você não vai encontrar o Pai. Busca agora, buscar é buscar o caminho, buscar andar no caminho, na palavra. Agora sim, o 7. Deixa o ímpio do seu caminho. E o homem maligno, seus pensamentos, olha aí. E se converta ao Senhor, mas eu penso. Então, esse pensamento, começa a repreender. Assim como você não queria ver o bicho de chifre na sua mão, te espetando lá com o garfo. Não, não aceita aquele pensamento, aquele prazer que você sabe que é do inferno. Uma linguagem clara, aquela moça bonita, mas não é sua esposa, não. E você tem esposa. Aquele homem que é um galã, para o Senhor, mas não é seu marido, a senhora tem marido. A maldição é sair no nome de Jesus. E ainda que não tenha o seu pensar, a sua mente não é oficina do diabo. Você tem que ser homem de Deus. Em todos os momentos, como fala um amigo meu, até embaixo d'água. Em todo momento. Aí ele vai dizer mais para nós. Vamos para Daniel, capítulo 6, versículo 16. Daniel foi jogado na corda dos leões. Não porque era um malfeitor. Não porque era um pilantra, um picareta. Não, era um... Não, foi cilada dos inimigos. Mas Deus está com você. Quando você está com justiça. 6, 16, Daniel. Você está no Isaías, passos Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na corda dos leões, que ele foi obrigado a fazer isso. E falando, o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele sabia, o rei, entenda bem, que Daniel era um homem que continuamente servia a Deus. Não é de vez em quando, não. Não, é buscar continuamente estar em comunhão com ele. No versículo 20 diz, E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, já no dia seguinte. E falando, o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso, que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te da boca dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia. Meu irmão, é isso que nós precisamos. Vamos terminar agora. Agora terminamos, Salmo 105. Então vamos lá, louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras. Você viu isso. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Aproveita a internet então para o lado positivo e divulgar o nome do Senhor. Contar dos seus feitos, de testemunho. Testemunho, não só de falar de Abraão, Isaac e Jacó, que já são lindas as histórias, mas contar histórias reais, que agora, não que essa não ser real, que eu digo, talvez a palavra, atuais, né? Coisas que aconteceram agora, que você viu, que está vendo, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, está eternamente, principalmente o que aconteceu com você. Fale. Quatro e ele, não, e três. Glóriai-vos no seu santo nome. Alegre-se daqueles que buscam ao Senhor. Se alegre mesmo, porque você busca a Deus e ele diz para você, buscai o Senhor e a sua força continuamente, buscai a sua face continuamente. Versículo final. Lembrai-vos das maravilhas que fez dos seus prodígios e do juízo da sua boca. Glória a Deus.